É, por licença, será que o senhor podia me ajudar com um dinheiro que eu acho que vai me assaltar? Levaram minhas coisas tudo, só não levaram minha dignidade. Aqui, ó. Eu pedi dinheiro, não pedi esmola, né? Olha só, minha senhora, infelizmente eu não tenho mais dinheiro. Então eu não saio de casa, que isso aqui eu não coloco crédito nem meu senhor. Uh! Meu Deus, que susto, Brit! Eu tava de sacanagem contigo, mãe! Aqui, tem troco passeio? Precisa de troco não, pode ficar com tudo. Não, então você... Se for sequestro, não leva ela não, que eu não tenho dinheiro pra pagar resgate. Não, não, pode ficar tranquila que não é sequestro, tá? Para, mãe, sequestro o quê? Esse aqui é o Jarba, meu motorista. Agora eu tô sem tempo, mas depois eu te conto os babatas. Não, calma, vem cá, abre o sinal, calma aí, calma aí, Jarba! Hein, deixa eu te fazer informante. Vai, Glória Maria! Boa noite! No Globo Repórter de... Não, eu não sustento a Glória. Você ficou sabendo, Brit tá rica. E tu acha que eu não via? Que ela tava lá no sinal? A menina tava de motorista? Não! Agora eu só não sei como vive, como come, como se reproduzem. A Brit não reproduz, mãe! Porra! Olha só, o Marraia tem que chorar que ela tem razão. O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tô parando sério. E hoje eu estou no tipo assim, estacionamento rotativo. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brit, eu quero saber tudo que aconteceu. Mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mastimou as pessoas que te veem assurda. Caralho, meu Deus! Meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso aí é foco. Chegou a substância nova. Mentira, é festa junina! Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? É mentira! Palhaço. Vem pra cá. Faça pra cá. Vai aqui, Roque Santeiro. Vai pra lá. Que roupas são essas, hein? Comprei, querida. Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Duty Cabana, Gucci, Praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber que tu tá roubando, me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca, dorme livre. Olha aqui, Brit, falamos de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Caraca. Tá com carteira assinada? Ainda não. Eu quero saber que estou em períodos de experiência. Ô, Brit, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei, Eric. Tu tava falando que tá com problema no pneu careco? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade. Mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tô precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo. E dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Agora, falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que é feiura, eu chego fácil sim. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é uma cumba? Shhh! Só o instante, um telefonema de negócio. Ok, fica à vontade. Alô? Se estou a posto, pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai avogar nenhum. Eu ainda não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar. Tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha, minha filha. Vai, vai, vai. E boa sorte pra você. Eu te amo. Ah, eu também te amo. Brit, Brit. Olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder... Ó, correr. Hã? Correr o quê? Dar a casa fubá pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber, pra beber? Ah, por favor, macia. Ah, que velho bom. Ah, vou correr. Ah, por favor. Ô, Britney. Qual é o rame que tu tá trabalhando? Derivere. Ô, Britney. Tô ouvindo tudo dali, hein. Deixa eu te falar uma parada, hein. Em terra de saci, quem usa amuleta não dá mancada. Tá. Que isso, Britney? Tá de moto agora, é? Tô experimentando coisas novas. Ah, não vem me falar que é experimentar moleque. De sapatão já... Ai, falou, chegou. O quê que tem? Qual foi? Ô, Britney, posso te ensinar línguas, se quiser. Ô, Marraia. Marraia. Vê se ensina alguma coisa que presta pra sua irmã, não é? É. Caraca, cara. Línguas. É muito importante pro ser humano. Você sabia disso? Ah, não sabia. Não consegue usar. Britney, não bota qualquer um na tua garupa, não, hein, bro? Fora, Marraia. Tô doido pra botar alguém dentro da minha garupa. Ô, 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 ô. Que isso, Britney? Tá muito diferente, hein. Tu acha, irmão? Tô me esperando em tu, hein. Sério mesmo? Sério? Olha aqui, ó. Tô muito vida louca. É mesmo? Quero sair por aí fazer uma loucura. É bom, né? Que de capacete dá pra ter loucura que a gente vem. É. É. Marraia farouca por aqui ou por aqui? É isso aí. Fala pra lá com a mãe. Olha aqui, querida. Você não vai conseguir me colocar pra baixo. Querida, o que coloca pobre pra baixo é a mochila. Ah, de graça uma mochilinha pequenininha dessa e outra é de grife, meu bem. Isso aqui, ó, é um canel número 5. É, você ignora isso, não é grife. Isso daí é tempero de rabanada, tá bom? Cravo e canel. Ah, me pompe, mas... Olha só, querida. Isso aqui eu peguei um canel número 5, morei toda a minha mochilinha com esse perfume maravilhoso, tá cheiroso. Onde é que tu arrumou o dinheiro pra isso tudo? Eu arrumei dinheiro do mesmo lugar onde arrumei isso aqui, ó, querida. O que é isso aqui, ó, querida? Ah, vou embora. Tá chatão, vou embora. Tá, vai com Deus. Tá chatão? Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos e não consigo ler. Eu tô sem óculos, eu tô sem óculos. Deixa comigo, que eu me enalcebetizei lá na prisão. Muriqui, excursão, all inclusive. Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem. Porra, tá de sacanagem, né? A avó me divertiu como assim, porra. Eu comprei. A avó pra Muriqui deve estar cheio de homem, vou levar sanduichinho pra onde tem baguete. Minha porra. Epapé, eu tô vindo, eu tô vindo. E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vai achar que eu tô contrabandeando múmia. Porra. Para com isso. Para nada, para nada. Meu Deus, aproveita o que a vida está lhe dando, mulher. O que você tá me dando? Vira só me dar desgraça. Sabe, eu queria um homem bom, um homem que tivesse o quê? Um signo do Bruno, um ascendente do Marrone. Escutei de novo. Ah, que bom que escutou. Que bom que tu não tá surdo, porque já tá broxa, pô. Olha só, me desculpa, cara, de que que eu cansei dessa conversa fiada, entendeu? Eu vou dar um rolé. Vai dar um rolé? Vou. Posso ir contigo na garupa? Eu ia empinar, não vou conseguir mais, não é mais? Ai, cansada. Que isso aí, ô motoqueiro fantasma? Que? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brit, eu falo que eu sou a Brit. E mole a mão do guarda, querida. É verdade. Pois é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo. Que a última vez a Brit causou um acidente no Brasil. Como é que é? Ela estava com vontade de urinar. Ela saiu da moto e foi para o acostamento. Ela parou assim. Eles pensaram que ela perdeu a calbina. Gavetamento. Foi, foi. Agora tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos. Ah, vai mesmo. Só mimos. Eu não consigo abrir presente. Eu fui na foda, mas cacete. Ah, mas rasga, rasga, rasga. Ah, não. Acende a luz, o menino da Aranha e Barola errando. Ai, meu Deus. Ai, eu vou fazer várias selfies da Chubac iluminada. Ai, tá. Cuida da tua irmã, cuida da irmã. Cuida dela que eu vou lá fora falar com o Maicon. E aí, dona Graça. Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo. Estou te devendo alguma coisa? Não, não. A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade. Então eu vou continuar te devendo que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tenho intimidade. Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando abrir, tio. Pra quê? Namorar. Namorar? É. Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não. Não, porque ela é. Mas é gente exóticos e estão na moda. Sim. E tá rica também, meu amor. É, aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica. Como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que que é isso? Não tá entendendo? Não, nós tô entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Oh, meu Deus! Meu Deus! Calma, mamãe. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa. Calma, mamãe. A minha filha tá mexendo com tóxico. Não, não, não. Eu não mexo com droga. Mexe com o que, gatinho? Ó, não te mete não, tá franguinho. Fala que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o que, gostoso? Ó, com as peças aí que estão em falta no mercado, mas é coisa pequena. Então tá trabalhando com aquele negócio da azulzinha que ajuda a crescer. Me dá um pouco pro Moacir. Uma caixa serve? Não, pra ele é carregamento todo mesmo. Olha, a Brit é uma mina de ouro. Ninguém para ela em lugar nenhum. Que louco, né? Como a feiura pode ajudar nesse momento. Mas eu não concordo com isso, sabe? Ah, minha filha tá em risco. Não, não. Bota minha mão no fogo por ela. É, mamãe. Pegaram ele, né? É isso mesmo. Meteram a porrada nele. Quem é que pegou o Pará? Ai, foi uma raia que fez isso comigo. É, isso mesmo. Sapatão Raiz. Eu ajudei, mãe. Ah, dona Graça, se preocupa mesmo que a gente vai dar um jeito, eu juro. Vamos, vamos. Tu não falou que ia botar a mão no fogo pela Brit? Eu falei que ia botar a mão no fogo pela Brit. E vai botar. Ô, Marraia, leva pra dentro de casa que eu vou acender os quatro buques do fogão que vai botar a porrada aqui. Eu vou queimar até os ovos. Segura aí. Segura aí que eu vou lá. Eu vou ligar. Devagar, mãe. 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 Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí, babaca. Segura aí, babaca. Ah, dona Graça, se preocupa não que a gente vai tirar a Brit da prisão que eu já tenho um plano. E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão pra libertar a Brit. Olha aqui, ó. Vai daí, vai daí. Ai, 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 meu Deus. Vou desmarrer de novo. Ah, porra. O moço se desmaria em três tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando. Ah, ah. Me poupe, brother. Ai, porra, mãe. O que que aconteceu com meu pai? Calma, ele. Acorda, ele. Acorda, ele. Tá ressonando. Pai, olha eu. Ai, meu... Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada. Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião. Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei. Foi um alvoroço. Fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério. Olha que nervosa. Olha aqui. Eu tenho que falar. Mas por que que fizeram a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por Deus do céu. Por Deus... Meu, quando tu nasceu, o berçado que tu ficou era espelhado. Pra não vir dentro. Uma coisa eu aprendi nessa vida. O que que falou? Ou uma raia, ou que vem fácil, vai fácil. Mais ou menos, né? Que maior acento ou fácil aqui vai pra Itafora? Só fala assim do cara, senha. Esse homem não faz porra nenhuma. Ele nem vai me fazer coisa da... Ele caiu... Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou foda. 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 Foda.